Música Veja neste sábado no Diário da Região, médicos plantonistas da Rede Municipal de Saúde declaram guerra ao prefeito Valdomiro Lopes. Vinícius Marques, o que está acontecendo? Foi aprovado em regime de urgência agora na volta do recesso da Câmara, o projeto do Valdomiro criou 167 cargos de médicos plantonistas. Eles vão ter um salário direito ao plantão maior do que os médicos concursados da rede hoje. Isso abriu uma guerra entre servidores e prefeituras, sindicatos, médicos que acusam o prefeito com duras críticas e tal. Existe esse impasse aí. O município diz que precisa dos plantonistas que vão ser contratados para o concurso e prevê-se protestos em relação a isso. A Secretaria de Segurança Pública aponta aumento no número de roubos de veículos em toda a região. Já a Secretaria da Fazenda do Estado começou a notificar os devedores do IPVA de veículos de final placa 3. Marcelo Moreira. É isso aí. O pessoal que está devendo para o governo de Estado tem que tomar cuidado. A Secretaria começou a notificar todos os motoristas e proprietários de carros que estão em débito desde 2009. Ou seja, são cinco anos de débito, totalizando 9,8 milhões de reais nesse período. São mais de 11 mil veículos nessa situação aqui na região de Rio Preto. Justiça ordena que Estado e IBAMA exterminem em Praga do Rio Grande. Patrícia, isso mesmo. A Justiça Federal de Jales pediu uma liminar dando 90 dias para que a ISTET, que é responsável pelo reservatório de água vermelha em Ilha Solteira, apresente um plano de contenção ambiental para a proliferação do mexilhão dourado. É um molusco que veio da Ásia no final da década de 90 e ele não tem um predador natural, então ele se prolifera muito rapidamente. Ele não causa danos à saúde, mas ele causa danos materiais às usinas, porque ele entope a tubulação por onde passa a água. Nós vamos mostrar um pouquinho disso amanhã para os leitores do Diário. Obrigada, Goto. Na coluna Boca em Boca tem o caldo de jegue que a equipe do Bruno Giliade foi conferir. E aí, Bruno, não é de jegue, né? Não, não é. Ele é vendido em um trailer no Jardim Planalto e, apesar do nome, não leva carne de jegue. É um caldo muito forte que leva frango desfiado, calabresa, bacon, panceta, feijão branco, entre outros ingredientes aí. Faz sucesso. Faz sucesso e nesse friozinho vale a pena. O Caderno Cidades traz ainda uma reportagem sobre a fé dos peões que participam do Rodeo Country Bulls e as atrações deste sábado. As duplas Fernando e Sorocaba e Zezé de Camargo e Luciano dividem o palco e prometem um grande show para os fãs de sertanejo. E eu não sei por quanto tempo eu vou ficar aqui, te esperando, esperando você voltar pra mim. É amanhã no Diário da Região. É amanhã no Diário da Região. É amanhã no Diário da Região. Obrigado.